Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar sobre estrutura metálicas com a companhia do nosso amigo Crídio, que é uma pessoa que está há muitos anos nessa área, fazendo obras em Jaú e toda a região, em todo o estado de São Paulo, e diversos tipos de obras, como comerciais, residenciais e industriais. Crídio, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Então, tá bom. A gente gostaria de começar falando sobre um pouco da história, como que surgiu a estrutura metálica, o aço, porque a gente percebe que historicamente, pelo menos no Brasil, eu digo no Brasil, porque a quantidade de madeira era fácil, foi utilizado muito madeira e isso vai cada vez mais substituindo. Justamente. Como que funciona? Como é que é essa história da estrutura metálica surgindo em obras de construção civil? A estrutura metálica, com o desenvolvimento da tecnologia, que se deu com as siderúrgicas, a nível nacional e no mundo, o que acontece? Ficou os perfis que são utilizados, os materiais em si, o aço em primeiro lugar, a confecção dos aços, que são diversos tipos de aço que nós temos no mercado hoje. Então, a estrutura metálica hoje ficou muito difundida, por diversos fatores. Um dos fatores que a gente prima é a estrutura metálica, ela é muito eclética. Você pode fazer diversos modelos, jeitos, vãos, você pode projetar em estrutura metálica grandes vãos, certo? Por quê? Porque o aço é muito maleável. Então, você pode usar modelos, tipos, enfim, uma gama muito grande de tipos de estrutura, inclusive, grandes vãos. A indústria hoje, siderúrgica, no caso, que propiciou isso. Essa difusão, esse desenvolvimento, essa tecnologia de aço, de aço super resistentes, dos laminados, enfim. A estrutura metálica hoje, no país e no mundo, ela, além de ser, do tipo, assim, vamos, muito viável, porque o aço nosso ainda, ele é barato, né? Para se construir em aço, em outros materiais, né? Que existe no mercado. Então, hoje, ela é o primeiro tópico, hoje, na construção civil, de grandes vãos, seja, enfim, uma gama grande de obras aí que tem. Galpãos, residência, enfim, existe uma gama muito grande no mercado. Que bom. Bom, essa introdução, acho que é muito importante, porque a gente vai falar sobre tudo isso mesmo, o que você falou, sobre o benefício, custos, a viabilidade, as utilizações, tipo de obras. E você falou uma coisa bastante interessante, que acho que a gente já pode colocar agora, que é o seguinte, que ela veio realmente substituir, por ser um produto que de fácil, vamos dizer, você faz, você molda do jeito que você quer, então você acaba substituindo. A gente pensa muito em coberturas, estruturas metálicas, mas a gente tem, hoje, a substituição dos pilares, de vigas, quer dizer, eu falo hoje, que começa a ser mais utilizado, mas há muitos anos já é utilizado em outros países. A gente vê aqueles prédios enormes dos Estados Unidos, por exemplo, todos feitos com estruturas metálicas, desde a fundação, pilares e vigas, fazendo com que aquela estrutura, ela seja, vamos dizer assim, economicamente viável, e cada vez mais o Brasil é um grande produtor de minério, para, por que não, está utilizando dessa matéria-prima. Então, eu queria também perguntar para você o seguinte, né, então, o uso da estrutura metálica no Brasil, ela vem principalmente porque, também, nós temos, além do minério, nós começamos a ter a tecnologia das indústrias começaram a produzir, né, os eminas, algumas siderúrgicas, e o que você pode dizer sobre isso? Então, como a gente está falando a respeito da tecnologia avançada hoje no país, as grandes siderúrgicas hoje, o Brasil não deve ir para ninguém no mundo, das grandes siderúrgicas, desse tipo de materiais que são empregados. Então, nós temos aí um top hoje, a Usiminas, né, que é a mais difundida aí, que ela é a fabricante desses produtos que a gente utiliza na produção científica. Certo? Então, nós conseguimos hoje uma grande gama de materiais para ser utilizado na construção civil. Desde fundações que são utilizadas aí como brocas, como estacas de grandes vãos, grandes viadutos, ginásios, usa-se muito, hoje, esse tipo de estrutura em fundações de edifícios. Os grandes edifícios nos Estados Unidos, eles não usam o concreto armado, eles usam a parte metálica, que são os edifícios multiandares, e depois eles vêm só fazendo os tapamentos. Certo? Então, existe uma parte que substitui o concreto, que são a armação principal dos grandes edifícios. Certo? Então, se você for por essa linha, você vê, era impossível hoje você ter esses arranha-céus hoje, no mundo Dubai, vamos pegar Dubai, né, aqueles grandes arranha-céus hoje, com quilômetros e quilômetros de altura, sem a estrutura metálica. Seria impossível. Né? Por causa do quê? O aço, ele é maleável, ele é esbelto, a esbelteza dele é muito pequena. Então, o que que é? Popularmente falando, se você usar o concreto, ele fica muito grande. Se você pode usar uma viga de um metro, por exemplo, em estrutura metálica, você pode usar com 20 centímetros. Perfeito. Tá? Essa é a diferença de... Ela ocupa menos espaço. Justamente. Ela é, vamos dizer, muito mais prático. Isso. Já é um material pronto, quer dizer, na verdade, é um material para montagem. É diferente do concreto, que você tem que ter formas, apesar de ter um concreto pré-moldado, mas também tem algumas dificuldades, né, mas é um avanço o concreto pré-moldado também. Sim. E a estrutura metálica, ela veio não só realmente para as coberturas, como também para os pilares, e fazer grandes arranha-céus, como você falou. Exato. E no Brasil, eu acho que realmente o que acontece é o seguinte, demorou um pouco em relação a esses países mais desenvolvidos, por quê? Mais desenvolvidos na indústria, na tecnologia, então tornava, tornava, né, mais barato lá, que aqui. Exatamente. E aqui ainda a madeira era mais fácil de ser utilizado, né, o próprio concreto. E com a tecnologia no Brasil, o desenvolvimento da indústria no Brasil, eu acho que aí passou as pessoas a perceberem que não, né, que a estrutura metálica, o aço utilizado nas obras, tem uma viabilidade muito grande. Exatamente. Como você falou, grandes bãos, isso é muito importante, né, facilita muito. E o importante hoje, Júnior, é que os projetistas, os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, eles estão projetando mais estrutura metálica. Perfeitamente. Com esses projetos, grandes projetos, de obras de arte, que você vê hoje, antes você não tinha, por exemplo, você não via pontes estalhadas, hoje já existe no mercado grandes pontes estalhadas, não se tinha. Sabe, existem várias obras de arte, obras de arte, em São Paulo, por exemplo, cartão postal. Enfim, os campos de futebol, vamos pegar os campos de futebol da, da Copa do Mundo? As arenas, as do país inteiro. O Corinthians, o Palmeiras. Se não fossem as estruturas metálicas, nós jamais conseguiríamos fazer Copa no país, tá? É verdade. Porque a rapidez da obra, a limpeza da obra, certo? e a viabilidade dos grandes vãos, é a estrutura metálica. Essas grandes coberturas, realmente, se não fosse a estrutura metálica, não daria nem tempo, realmente, para fazer todos esses campos para a Copa do Mundo, no caso, e também, no caso, das Olimpíadas, né? Justo. Então, quer dizer, ali já é um grande exemplo da velocidade. E eu posso dizer para você o seguinte, eu já tive clientes, assim, que precisavam sair de um local, que vamos dizer, estava alugado, e construindo, né, um novo local, e ele tinha que ter essa obrigatoriedade da rapidez. Então, a solução era simples e clara. É estrutura metálica, né, desde a fundação, e então é, porque na verdade, é uma montagem. Exatamente. É como se fosse aqueles brinquedos que você vai montando, claro, com responsabilidade. Isso nós vamos falar também sobre toda a responsabilidade que tem a empresa que vende essa estrutura metálica, porque ela vende não só o produto, o material, mas também o serviço. Serviço. E esse serviço tem que ser acompanhado e tendo responsáveis técnicos, né, que vão garantir a qualidade, né, a sustentação, a segurança dessa obra. E aí você falou uma coisa importante, nós, engenheiros, arquitetos, estamos abusando mais nos projetos, né, hoje a gente faz, por exemplo, grandes vãos, garagens, que depois até a gente esconde a estrutura metálica, né, ou às vezes deixa, dependendo do estilo da casa, às vezes até é viável que demonstre a estrutura metálica, mas muitas vezes através de alguns fechamentos com placas cimentícias, com até mesmo gesso, você consegue fazer com que você fica com aqueles grandes vãos, que até eu já fiz obra que pessoas falam, nossa, mas como é que você conseguiu, deve ter uma viga de concreto enorme, e não tinha, era simplesmente vigas de estrutura metálica que estavam escondidas e faziam aquele grande vão. Então isso, o arquiteto gosta muito, né, muita coisa tornou-se viável devido à estrutura metálica, né, que muitas vezes estava no papel e não se conseguia colocar na real, e hoje a gente consegue colocar do papel algumas criatividades, não chamo assim, de arquitetos que fazem obras de arte, fazem projetos totalmente diferenciados diferenciados nesse sentido de demonstrar mesmo um balanço grande, de você até ficar olhando para como que isso se sustenta, e por trás ali, com certeza está uma estrutura metálica. Então, eu queria ver com você, tem umas perguntas aqui, das vantagens da estrutura metálica, por que o engenheiro projetista, o arquiteto utiliza muito isso? Então, um dos fatos é isso da beleza estética, e de que o engenheiro consegue, através de cálculos, fazer com que aqueles vãos, aquela estrutura tenha aquela beleza. Além disso, a gente tem a rapidez, a limpeza, o que mais são as grandes vantagens da estrutura metálica? A limpeza da obra, ela é muito importante no aspecto da leveza da obra. Quando a gente fala limpeza, não é limpeza, é leveza da obra. A leveza da obra, ela consiste na plasticidade da obra que ela apresenta. Então, ela tem uma rapidez, ela é sustentável. Isso é muito importante, a reutilização do material. A possibilidade até de você reutilizar. Exatamente. Então, essa parte de sustentabilidade quer dizer o quê? Que todo material é reciclado. Você usa a estrutura 20, 30, 40 anos, aquele mesmo material ele é reutilizado em outras obras de menor nível, outro tipo de aço, eles fazem uma composição química no aço e é reutilizado. Sim. Mas aqui a obra nossa que nós estamos falando aí, ela é uma obra que ela tem uma resistência mecânica muito grande. Quando você projeta de estrutura metálica, o importante é a resistência mecânica dos materiais. Então, aí é feito o quê? Aí precisa de quem? Nós vamos precisar do engenheiro, do calculista, do arquiteto, uma gama de pessoas envolvidas, de profissionais, para se chegar e projetar estrutura metálica. Perfeito. Certo? Então, o importante é essa parte de projeto de estrutura metálica e cálculo estrutural. Isso é importantíssimo. Entendi. Então, realmente, ela sendo, vamos dizer, ela é duradoura também, ela tem uma vida longa. Então, eu acredito que, sendo assim, a vida longa, ela é esbelta, quer dizer, ela é menor, ela é limpa, ela limpa tanto no sistema de limpeza mesmo, porque, por exemplo, você vai mexer com madeira ou concreto, existe aquele material de sobra, aquela... Sobra de ó. e a estrutura não, ela já vem pronta e vem para ser montada na sua obra. Exatamente. E aí, a rapidez, isso leva a uma rapidez em relação a uma convencional e você pode fazer a plasticidade no sentido de fazer, vamos dizer, qualquer tipo. Você pode fazer, por exemplo, uma viga retangular, uma viga em I, uma viga pode ser trilissada, né? Então, isso também proporciona uma diversidade maior de formas de utilização e eles, como você falou, sendo reciclado é bastante importante no dia de hoje, né? Se você... é um material de vida útil longa, então, quer dizer, mesmo que você possa desistir daquela estrutura, você pode utilizar o material para ser feito novas estruturas. Exato. metálica, né? E... Então, isso tudo, eu acho que são as grandes vantagens mesmo da estrutura metálica até em relação e por isso os profissionais engenheiros, arquitetos têm utilizado mais. Agora, é muito importante o que você falou é que a segurança, a tranquilidade, né? Tanto do profissional engenheiro, arquiteto que projetou a estrutura como também o proprietário de que é, vamos dizer assim, é feito um projeto, é feito um pré-projeto, vamos dizer assim, que o engenheiro arquiteto, ele faz um anteprojeto com a ideia de se fazer aquela estrutura. Mas o dimensionamento, né? Qual é a viga, qual é o dimensionamento dos tramos, como é que você coloca, chama, né? Da... Da parte estrutural mesmo. Da parte estrutural é feita por um engenheiro de vocês, um engenheiro especialista, calculista, que ele, vamos dizer assim, é responsável, ele tem o CREA, tem uma ART, que é a responsabilidade que ele assina, e além disso, tudo tem a parte de execução, que vocês também, né? Tem todo um preparo, um treinamento. Essa... É bom você tocar nesse assunto, que ele é assim, por exemplo, toda empresa de estrutura metálica, ela tem que ter um responsável técnico. Esse responsável técnico, ele tem que ter vínculo com a empresa, porque a empresa, ela tem um CREA também, tem um número do CREA, e o profissional tem que ser habilitado para executar esse tipo de serviço dentro da empresa. Ele tem que ter vínculo com a empresa. Perfeito. Por quê? Hoje, a estrutura metálica, ela tem... Ela é uma obra como outra obra de... Se fosse de concreto armado, se fosse de madeira, se fosse uma ponte, se fosse um viaduto. Então, a estrutura metálica, ela tem que ter essa responsabilidade técnica. Não importa o tamanho ou a metragem. Ah, tem uma garagem. Não. Pode ser uma garagem, pode ser um ginásio, pode ser um campo de futebol. Existe um profissional que é responsável por aquela obra. Tanto no projeto como na execução. Isso. Pode ser o mesmo, pode ser o outro. Isso. Existem profissionais que só dimensionam estrutura metálica, que é o calculista. É uma RT. Se, no caso da empresa, da Equimetal Moenco hoje, que é a empresa especializada nesse ramo, o que acontece? Ela vai... Ela é responsável pela execução daquilo. Daquele projeto que um profissional terceiro projetou. E ela vai calcular aquilo ali para ver se aquilo, aquele projeto está dentro das normas que tem que ser utilizado, que existem normas para se fazer estrutura metálica. Certo? Então, o que acontece hoje? Muito profissional, ele fala, ah, eu vou dimensionar determinada coisa. não, ele vai procurar uma empresa especializada no ramo e que tenha seu profissional, tenha seu profissional técnico e que ela seja de acordo com a legislação cadastrada no CREA e que ela possa ser responsável técnico e assinar a sua responsabilidade de técnico. Cridio, muito interessante e eu gostaria de falar para você o seguinte, nós já estamos estourando o tempo aqui do primeiro bloco, nós vamos dar um intervalo e depois nós voltaremos para falar sobre os tipos de obra. Então, aqui a gente queria saber um pouco mais, porque a utilização de estrutura metálica parece assim que a gente enxerga muito as obras industriais, depois começou a haver mais obras comerciais com esse tipo de estrutura e hoje a gente vê muito em residência mesmo. Então, daqui a pouco nós voltamos falando sobre esses tipos de obras com a utilização da estrutura metálica. Até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jauia região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jau. Rua Edgar Ferraz 259 no centro, telefone 3602-3050. TigoCell Celulares Problemas com o seu celular? A TigoCell tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a TigoCell Celulares na rua Lourenço Prado 342 no centro de Jau. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jau e a região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jau e a região. Ainda conta com subsédia em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro. Além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada INDEBA, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br Jofran, sempre um passo à sua frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja e local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone. 0800-2424-827 Águas de Jaú fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba O restaurante do Tajiba está localizado de fronte ao estádio Zezinho Magalhães na rua Ângelo Martins esquina com a avenida Caetano Perlate. Sempre pronto para bem serví-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marvitex com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba Telefone 3032-0335 Bar do Português Conhece o melhor happy hour da cidade Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor show O Shoppe Brahma e aquelas porções deliciosas Então, o que você está esperando? Bar do Português Avenida Dudu Ferraz 551 Telefones para contato 99611 4747 ou 99745 0654 Acesse www.bardoportugues.com.br Olá, tudo bem? Estamos voltando para o segundo bloco programa Hashtag Projetos Aqui com o nosso amigo profissional dentro da área de estruturas metálicas o Crídio vem conversando com a gente aqui no Bate-Papo Gostoso sobre a estrutura a variedade de obras que pode ser utilizada esse material e na verdade cada vez mais cada vez mais a utilização da estrutura metálica nas nossas obras E a gente terminou o primeiro bloco dizendo o seguinte que nós gostaríamos de saber sobre os tipos de obra Então, eu sei que você trouxe um material aí algumas fotos para que a gente possa observar algumas estruturas o que tem sido feito com elas Essa, por exemplo é um posto Essa foto que é ilustrada aí ela representa o que se usa hoje em postos de serviços Os postos de serviços hoje tem uma característica de vãos livres O que é vão livres? Vãos livres são aqueles espaços entre pilares que são muito distantes um do outro para que possa ser utilizado nessa maneira aí que você está vendo Sim Ao fundo você observa que existe uma estrutura que ela é em balanço Ela não tem nas laterais está vendo nas duas pontas Os pilares são centrais São centrais e elas são em balanço Perfeito O que é essa parte em balanço? Ela é completamente livre vão livres Isso na realidade é onde vai parar os ônibus os automóveis ali embaixo daquela cobertura Os projetistas já vêem essa viabilidade devido a essa utilização de movimento de automóveis Exatamente Então é uma estrutura que ela tem um vão que você observa aqui por uma grandeza Esse vão da primeira foto aqui em primeiro plano de um pilar ao outro ela tem mais ou menos 18 metros Poxa Então realmente são grandes vãos O balanço lá na frente que é aquela cobertura É importante dizer se fosse outro tipo de estrutura nem daria para funcionar Não, seria muito grande em vão de concreto Você está vendo que ela realmente ela é bem esbelta ela é bem levinha A do balanço aqueles balanços elas tem 10 metros de cada lado Uma proporção de grandeza para você entender Uma cobertura de 20 metros e os pilares só no meio Exatamente E é interessante a gente sabe que no cálculo muitas vezes a pessoa sempre imagina que o cálculo é feito principalmente por causa do peso Mas na estrutura metálica esse tipo é principalmente por causa do vento É o contrário Exatamente É interessante isso A estrutura metálica ela é tão leve tão leve que você dimensiona ela não para a compressão e sim para a sucção que é a ação do vento arrastando a estrutura É interessante E bastante nos pilares o momento tem que ser bastante grande porque ela é como se fosse um arranque Entendi É assim Vamos lá para uma outra foto Já é um outro tipo de estrutura que elas você observa que elas têm os apoios no final delas É uma estrutura mista já tem os pilares de concreto Exatamente Ela é bastante que pode ser utilizada porque você está vendo os tapamentos de alvenaria então é uma estrutura mais convencional para poder é um galpão industrial no caso E você observa também que ela tem bastante ela já vai receber um acabamento em testeira que ela vai dar um acabamento vai esconder praticamente essa estrutura que aí já é a parte final de acabamento A gente vê essa estrutura a gente chama de tesoura que ela tem como se fosse um triângulo e ela no caso como ela não é um triângulo perfeito ela se torna uma tesoura trapézio porque ela tem um corte Exato E você deve mostrar outras aí mas é bom saber que além dessa de tesoura você tem arcos você tem estrutura que a gente chama de shed que são vigas Essa é a mesma obra É a mesma obra só que atenta para o primeiro plano que é uma estrutura ela é reta Então é uma viga mestra aí que é nessa parte da frente que é para justamente dar o acabamento da fachada principal Da fachada Tá E aqui Fica retangular aí para poder dar a fachada Fica mais bonito Isso Ela é na verdade quem está ali Fora ela ela não vê o telhado provavelmente Porque ela está escondendo E dá um acabamento mais bonito Isso é o acabamento daquela testeira que você está vendo lá Esse é o acabamento final Tá vendo Que fica nesse padrão de acabamento que é uma obra que geralmente ela é curva que foi e isso ela é tão maleável que ela pode ter esses formatos aí Não é uma coisa só reta Ela pode ser côncava pode ser arredondada também Tá Olha lá Isso já é um outro tipo de estrutura tá vendo que ela é diferenciada daquela outra primeira que são os modelos e são os esforços que ela recebe Cada nó daquele lá é um sistema de cálculo diferenciado porque essa estrutura ela vai receber no caso a carga de forro a carga de inclusive de ar condicionado uma série de coisas aí que ela vai receber cargas na parte inferior da tesoura Sim Não só na parte superior que são as telas Isso é muito importante né para o calculista hoje ele tem que realmente calcular uma sobrecarga Exatamente Além do telhado tá se fazendo muito forros de gesso né às vezes ou de PVC que esconde a estrutura mas que tá na verdade sustentando né pela estrutura metálica Exatamente Tem que ser considerado todo esse peso Toda essa carga sobrecarga E até a gente infelizmente eu não sei se seria o caso de comentar alguns acidentes ocorrem né Devido talvez Fadiga de imatéria É A fadiga por falta de talvez ter uma previsão no dimensionamento de uma sobrecarga Exatamente Sobrecarga Então isso é muito importante não é qualquer um assim tem que tomar muito cuidado e também quando for projetar as pessoas os proprietários estarem bem cientes de até onde se imaginou aquela estrutura porque às vezes a pessoa também ela quer colocar uma pendurada de repente um algo que não está nunca se imaginou né por isso às vezes acontece Sim e aí é uma sobrecarga não calculada que pode tem uma margem de segurança mas ela pode ocorrer alguns problemas então eu estou falando isso porque às vezes a gente tem clientes que falam assim ah mas eu não posso pendurar aqui uma carretilha né aquelas roldanas que para fazer aí nós precisamos consultar então é muito importante a consulta do projetista da empresa estrutura metálica que fez que instalou para que eles falam olha pode colocar ou não pode ou senão eles fazem um reforço né vocês chegam a fazer alguns reforços importante essa pergunta pelo seguinte quando é projetada uma estrutura metálica a gente leva em consideração todas as sobrecargas primeira coisa que a gente pergunta para o cliente qual é a sobrecarga o que você vai colocar aí eu vou colocar A, B, C ou D entendeu com essa sobrecarga a gente pela norma a gente sabe quanto que pesa por exemplo um forro de gesso a gente sabe quanto que pesa um forro de PVC a gente sabe quanto que pesa um splinter a gente sabe quanto que pesa determinada coisa então um desenvolvimento desse material dessa sobrecarga segunda coisa que a gente leva em consideração principal é a ação do vento esse é o bicho papão da estrutura metálica como eu disse anteriormente ela trabalha mais na sucção do que na compressão certo por causa da leveza da estrutura metálica em detrimento da leveza da estrutura metálica você tem menos fundação você tem menos pilar você tem menos as fundações que suportam as cargas da estrutura elas são menos você economiza no concreto você economiza nas brocas você tem uma economia muito grande por projetar em estrutura metálica certo essa é uma das vantagens também e é importante também acho que dizer que a estrutura metálica quando ela é feita como está essa foto no ambiente fechado em relação a um ambiente aberto como um posto de serviços como você falou o cálculo leva em considerações diferentes de vento principalmente então isso é importante dizer porque as vezes uma pessoa as vezes ela está com uma obra fechada e de repente ela acha tirando as paredes não teria problema nenhum e não as vezes tem as vezes tem porque é onde vai circular um vento que não tinha que não está projetado e que pode danificar a estrutura geralmente nessa pergunta muito importante também o que que acontece você está vendo nessa foto existe a parede no fundo e existe a parede aberta lá está vendo sim então existe uma gama grande hoje grandes vão e geralmente acontece isso que a gente chama de barla vento e só está vento isso é um termo técnico barla vento barla vento e só está vento então é onde quando entra a ação de vento e ele sai do outro lado entendeu então é é nesse momento que a estrutura ou ela é arrancada no caso sim tá é nesse nesse momento que é a ação de vento então ela tem que ser dimensionada e calculada para os dois ritmos sim né então isso aguentando o próprio peso exatamente e também numa situação dela tá receber as ações ela tem que estar agarrada exatamente ela tem que estar ancorada ela é ancorada tá vamos lá esse é um balpão tá vendo que ele é bem local bem aberto sim tá e ele tem todos aqueles fechamentos enfim todas uma gama então ele está recebendo ação de todos os lados aí tá vendo sim então ele é dimensionado justamente para receber todas as ações dos ventos nessa posição aí tá esse galpão ele foi dimensionado por uma ação de vento hoje de 150 km por hora sim é interessante isso eu falar é o seguinte que isso fez o seguinte o mesmo projeto de um mesmo barracão de repente você vai fazer no estado de São Paulo e vai fazer igualzinho lá por exemplo no nordeste por exemplo pode ter dimensionamentos diferentes estruturas diferentes por quê? porque lá tem um determinado vento exatamente eu sei por exemplo você pegar no litoral que tem aquelas brisas aqueles ventos no nordeste provavelmente vai exigir uma estrutura mais forte né mais robusta sim então é isso é importante mesmo né do cálculo lista do dimensionamento porque as vezes a gente fala e o leigo as vezes fala ah não eu já tenho eu vou tirar de lá e vou pôr lá pô não é bem assim não porque as vezes não é porque deu certo aqui que vai dar certo nesse outro local também né vamos lá aqui tem um apanhado geral da amplitude dos galpões hoje sabe são grandes galpões são coisas de nove dez doze mil metros quadrados que você usa estrutura metálica sabe são grandes bancos grande coisa você pode usar também pontes tá vendo você tem uma escada metálica pra vencer grandes vãos também é uma gama grande de estrutura metálica esse tipo de obra agilidade e rapidez com a estrutura limpeza sabe rapidez outro material vai ter uma dificuldade demora muito mais e tudo que é importante é executado dentro da norma sim tá muito interessante aí já é é uma outra estrutura né que menor vão mas ela tem uma altura muito grande essa estrutura no caso em particular ela tem uma altura mais ou menos de uns 15 metros de altura então a ação a ação do vento que ela proporciona é muito maior entendi tá de acordo com a norma tá é um tipo outro tipo de estrutura tá vendo que ela tem uns travamentos nos pés devido a altura tá enfim e ela é de estrutura metálica tipo caixa ela é fechada né tá vendo ela não é só treliçada ela tem a treliça em cima e tem a parte fechada também que a gente chama de perfil caixa tá e ela é totalmente de estrutura metálica os pilares e tem essas vigas de travamento exatamente pra fazer com que fique um travado mesmo né que fique sem problemas de deslocamento uma peça só uma peça só um cuidado que você vê nesse caso você tá vendo a rede elétrica ali tá isso é feito montado com tudo uma segurança dentro de uma norma também tá é usado os desastres o treinamento das pessoas treinamento a experiência os equipamentos utilizados isso nós vamos falar um pouquinho mais da NR35 que é a segurança aí a gente fala em outro bloco aí também tá que é importante é a mesma obra já fechada já fechada com os painéis esses painéis são painéis frigoríficos né que eles são termoacústicos né a gente também vai falar sobre a termoacústica que hoje tá muito fodida por causa da termoacústica quer dizer o que temperatura e barulho então ela se chama termoacústica então ela tem tem um mezanino dos condensadores né também que é utilizado aí também como estrutura metálica vamos lá pode passar tá vendo são vãos grandes também tá vendo de um vão pro outro você tem mais ou menos aí uns 20 metros de vão livre ali que é pra usar esses painéis térmicos aí também tá vendo aqui é um outro processo né inclusive de fabricação que ele é bastante tem montagem tem o importante aqui é pra gente discutir é essa pintura que é a anticorrosivo que o aço a gente sabe que ele cria ferrugem facilmente não falar sobre a manutenção que já tá falando sobre a pintura exatamente que a gente vai falar sobre essa já é uma pintura de acabamento proteção ou depois é pintado novamente já é pintura de acabamento já é pintura de acabamento ela tem uma pintura de proteção e tem a pintura de acabamento sim existe vários tipos de pintura inclusive anti-chama é hoje cada vez mais exigida até pelo corpo de bombeiros pra aprovação exatamente em todos os órgãos aí de comércio ambiente agressivo existe uma pintura especial pra isso também que esses ambientes agressivos aí que a gente até mesmo marisir tá enfim a gente comenta no outro bloco aí tá é um tipo de montagem tá como que é feito e você tava comentando comigo que já chegou a fazer bons em largura de mais de 50 metros 54 metros de vão livre 44 metros quer dizer realmente é só a estrutura metálica que consegue fazer isso exatamente e realmente é fantástico sem pilar nenhum no meio exato olha esse vão aqui ó é um arco tá sim ele tem 48 metros de vão livre certo isso aqui é uma indústria moveleira né da nossa região eles precisam de grandes espaços livres pra montar o layout dele como fábricas de calçada enfim outras coisas a linha de produção exatamente hoje esse galpão que você tá vendo ao fundo aí é pra uma usina de açúcar e álcool tá então esses grandes galpões embaixo eles são usados como armazenamento pra açúcar e a granel então eles tem uns grandes vãos também né que entra caminhões e carretas aí dentro e manobra pra dentro dele aí que utiliza esse tipo de coisa tá os tanques também são metálicos né ele abrange a estrutura metálica que são os armazenamentos os silos que é feito de estrutura metálica também é uma gama muito grande de coisas aí que você tem pipe hacks enfim uma série de coisas tá hangares os grandes vãos hoje são os hangares né porque os grandes boing eles entram inteiro dentro do hangar tá aí é uma cobertura né Crídio eu vou nós vamos falar sobre cobertura mas daqui a pouco porque nós estamos já com o tempo do segundo bloco já terminado então daqui a pouco nós vamos voltar vendo algumas fotos e falar muito sobre as telhas como você falou até uma acústica e que estão sendo cada vez mais utilizados em residências então nós voltamos daqui a pouco até mais procurando uma loja com estilo próprio e autêntico na William Radical Skate Shop você encontra os melhores gifs de skate e streetwear como Rocks Madbull DC Shoes Nike Adidas Freedom Fog Elemente DigiK e muito mais sempre com as principais novidades que você procura em tênis camisetas e bonés para ficar no estilo chegou a hora de montar o seu skate e já sair com ele no pé a William Radical fica na rua 7 de setembro 282A no centro de Jaú e também você pode comprar pelo site acesse williamradical.com.br e receba em sua casa William Radical a skate shop que garante o seu estilo Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaúia região a Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra garantindo qualidade e reduzindo custos na execução e você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú rua Edgar Ferraz 259 no centro telefone 3602 3050 Então se você precisa de mais clientes a Link Site tem a solução somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet procura o franqueado mais próximo e sejam conectados eu tenho paixão em ser cliente no Link Site Milani som alarmes e acessórios para autos está no mercado há mais de 17 anos instalando som travas alarmes engates para todos os tipos de veículos e insufilmes oferecendo serviços personalizados nas suas instalações a empresa Milani está localizada na Avenida Netinho Prado 281 na Vila Maria o telefone 3626 5770 antes de executar qualquer serviço procure conversar com o Marcos Milani ele tem a solução para você melhor preço e qualidade incomparável Milani som alarmes e acessórios tudo de bom para o seu veículo Olá tudo bem? Estamos voltando no programa Hashtag Projetos no terceiro bloco falando sobre estruturas metálicas hoje com o nosso amigo Crídio especialista já há muitos anos trabalhando com estruturas metálicas fazendo obras de residências comércios e indústrias em várias cidades aqui do nosso estado até acho com certeza até outros estados aqui Crídio é o seguinte voltando aqui nós estamos vendo algumas fotos e inclusive nós temos uma foto aqui que a gente está mostrando telhas e a gente sabe que existe uma variedade de telhas e hoje cada vez mais a preocupação com a temperatura com o barulho também não só de dentro para fora como de fora para dentro estão sendo usadas aquelas telhas tipo sanduíche fala um pouquinho sobre essas telhas e da utilização isso e eu posso até dizer que em residências a gente tem usado muito isso então a gente faz a estrutura metálica coloca essas telhas que às vezes não é bonita mas na verdade a casa você não vai enxergar a telha porque são casas que você não vê a telha e fica até um estilo muito moderno e muito bonito Crídio como é que são essas telhas? Bom vamos lá também observando essas telhas essas telhas hoje são bastante difundidas que são as chamadas telhas sanduíche que elas são conhecidas popularmente o que que vem ser uma telha sanduíche ela é feita de duas camadas uma camada superior que é a telha metálica uma camada inferior que é outra telha metálica e o sanduíche propriamente dito o que que pode ser esse sanduíche pode ser lã de rocha ele pode ser proeretano ele pode ser EPS que é o isopor certo então essa é a gama de que mais se usa em telhas além de telhas que a gente fala telha ela pode ser usada como telha de cobertura e ela pode ser usada também como painéis painéis de tapamento os painéis termoacústicos hoje eles estão muito difundidos em grandes frigoríficos em divisões de câmaras frias usado muito em supermercadista usado muito para amenizar a temperatura externa hoje o nosso clima é muito violento nosso sol é muito violento existe e você precisa ter um ambiente salubre que é um ambiente onde seja na indústria seja no comércio que você tenha que ter hoje a utilização de muito do ar condicionado por exemplo a temperatura a tendência é diminuir a temperatura ambiente ter um conforto para que haja produção vamos dizer assim o ser humano ele trabalhando num lugar confortável ele vai produzir mais produzir principalmente pensando no ser humano que é o importante depois você parte a parte do produto em si que precisa ter um ambiente agradável então é muito difundido isso utilizar esse tipo de material porque ele é termo e acústico por isso que ele chama a telha termoacústica é bastante interessante que por exemplo quando chove uma telha comum ela faz um barulho e essas não elas não fazem um barulho não fazem por isso que ele é termo no caso acústica não faz aquele barulho de chuva quando você pega nozinho faz aquele barulhão ensurdecedor esse tipo de telha não existe vários modelos você está vendo um modelo trapezoidal que a gente está vendo ela é ondulada ela pode ser de vários tipos ela tem trapézio maior trapézio menor enfim uma gama muito grande para se utilizar isso mais os arquitetos eles tem uma gama muito grande de produto aí para poder utilizar nos seus projetos ela pode ficar aparente eu fiz ali no coque que era antiga javep passou a ser coque e tem a área onde eles fazem o pátio a recriação e a parte de alimentação e aí foi feito com esse tipo de telha brancas então ficou muito bonito a estrutura metálica branca as telhas brancas deu um acabamento muito chique bonito e que agradou porque realmente protege da temperatura e de também barulhos ali é o lugar central da cidade exatamente quantas cores no mercado existem várias cores elas podem vir que a gente chama de pré-pintadas que vem da usina e também as pós-pintadas que são em estufas enfim em uma gama grande de cores aí para todos os gostos tá e pode ser também é um natural que a telha aí ela tem um produto muito bom que é a fabricação dessa telha que vem da usiminas certo que é o zincalume que é uma mistura do aço que tem com o alumínio e o zinco junto então ela é bem difundida e muito bonita a telha também natural voltando aqui um pouco nós temos aqui é uma estrutura dentro de um ginásio exato como é que é uma estrutura em arco esse arco aí que ele tem 54 metros de vão livre é um ginásio poloesportivo tá ele é feito em arco só que você observa que ele não tem um tirante embaixo ele é é a gente chama isso a gente chama isso de pórtico né ele é livre tem 54 metros de vão livre certo se você observar aqui na arquibancada é um é um fechamento e tem uma viga muito grande ali pra vencer esses 54 metros de vão livre ela é uma viga ela é quadrada nos quatro lados iguais pra receber a ação do vento tanto de fora né que ela vai ela é muito grande essa altura esse ginásio dá mais ou menos uns 20 metros de altura certo então ela recebe uma ação de vento muito grande sabe então é preciso ser feito esse dimensionamento aí pra vencer o vão e pra dar segurança né que é necessário de acordo com a norma aí é uma vista de montagem que vocês veem que é muito muito bonita isso e você vê no cantinho ali né você vê no cantinho ali ó aqui ó por exemplo né existe uma uma plataforma aqui ó tá vendo sei e dois funcionários lá do lado esquerdo ali embaixo do guindastre exatamente isso é feito pela norma NR35 que a gente vai falar um pouco sobre a norma de segurança exigida pelo ministério do trabalho pra se trabalhar em altura aqui é o ginásio lá de fora lá de fora né que tem umas tem uma passarela essa passarela na realidade ela é feita em policarbonato né que é um outro tipo de material que eu vou utilizar na cobertura mas ela ela é de estrutura metálica é de estrutura metálica tubular só que ela é coberta com exatamente é uma vista parcial de uma usina da região que ela ela é utilizada pra a gente tá fazendo uma reforma em todos os galpões aí de vários tipos certo então voltando aqui a gente viu aí várias fotos várias maneiras de serem utilizados esses materiais e é muito importante acho que a gente voltar a falar da responsabilidade da segurança né desse compromisso que tem uma empresa como vocês para para com o cliente para com a sociedade né para com todo principalmente vamos dizer visando o ser humano né e a natureza o que que você diz aí bom a questão de segurança da estrutura metálica hoje é por norma a gente tem que que prezar pela segurança tá o que que é segurança hoje é o treinamento do meu funcionário é que metalmoenco hoje é uma empresa que nós temos lá no quadro funcional dela nós temos lá 25 profissionais todos eles são tem treinamento treinamento no que na NR35 para se trabalhar em altura é obrigatório hoje em dia para a gente poder ser um fabricante de estrutura metálica certo então nós prezamos não só pela segurança do funcionário pelo patrimônio de terceiros enfim é a segurança de um empreendimento que o proprietário ele contrata a empresa que ele tem que ter essa segurança é importante dizer isso eu acho que é fundamental até às vezes as pessoas confundem alguns trabalhos e vamos dizer até alguns trabalhos pequenos mas que no fundo todos têm a responsabilidade às vezes de ser um serralheiro né acostumado a fazer portões fazer e de repente quer se meter a fazer uma estrutura metálica e através talvez até de copiar alguma coisa que ele viu e isso é muito preocupante além de ser contra as leis né Cridio é isso vamos dizer se acontecer algum acidente com isso é penalizado as pessoas gravemente é importante você tocar nesse assunto que a questão de segurança não importa o tamanho da obra você está vendo uma obra grande um empreendimento muito grande não se você fazer uma residência por exemplo que tem aí 100 metros quadrados 50 metros quadrados a responsabilidade técnica é a mesma se fosse um empreendimento gigantesco não exime o profissional da responsabilidade técnica em cima daquele empreendimento primeiro tem a parte cível e a parte da legislação o que é isso o proprietário ele é tão quanto conigente como o profissional que ele contratou então o que é isso o profissional o proprietário é leigo ele é leigo certo mas o profissional a empresa que ele contratar ela tem por obrigação e por norma orientá-lo a respeito do que ele está fazendo é quase como a pessoa querer fazer uma casa sem contratar um engenheiro responsável ou seja ele vai fazer lá acha que contratar um pedreiro fazer lá e pode não pode porque ele quer dizer ele não pode ele corre um risco enorme porque se der algum problema se matar pessoas então a responsabilidade é toda do proprietário e tem as leis que vão fazer com que ele tenha certos problemas na vida quando contratar for contratar um empreendimento seja ele pequeno médio ou grande a equimetal mãe hoje ela está preparada para atender o pequeno médio ou grande a gente não faz extensão só de obras grandes como vocês estão lutando então a gente atende até a residência da pessoa eu vou fazer uma garagem ela quer uma estrutura metálica para diminuir o vão para diminuir o peso vou lá dimensiono atendo a pessoa entendeu porque na minha região aqui na nossa região de Jaú aqui a empresa nasceu aqui a empresa é daqui nós os sócios eu, Paulo, Jaime hoje fizemos uma fusão das empresas e os arquitetos aqui que trabalham com a gente da região aqui tem obras aqui nós temos obras em Ribeirão Preto nós temos obras em Baulú enfim a nossa região toda aqui a gente procura atender o pequeno médio ou grande para poder atender todo mundo nessa parte comercial que é estrutura metálica com segurança e uma empresa que ela está há 35 anos no mercado para poder atender o pessoal que bom Crítio acho que a gente já está há uma hora conversando aqui batendo esse papo gostoso e sabendo muito sobre estrutura metálica é fundamental mesmo acho que tudo esse conhecimento quer dizer nós damos aqui uma base para a pessoa até ter uma noção do que como pode começar a pensar em querer fazer alguma coisa e pensando em utilizar essa estrutura metálica que estão hoje utilizada cada vez mais nas obras Crítio então até mais a gente fica feliz de você ter vindo aqui poder passar todas essas informações aos telespectadores agradecer bastante e mandar um abraço a todo o pessoal lá que trabalha com você que é uma equipe que está sempre à disposição e nos dando segurança no trabalho que você faz Júnior eu que agradeço essa oportunidade de poder estar levando ao público principalmente o público leigo no caso essas explicações e a gente está sempre à disposição na empresa o nosso corpo técnico para a gente poder explicar melhor a gente conversa melhor explica melhor para o cliente passo a passo de cada coisa mas assim esse bate-papo foi muito bacana e eu agradeço a oportunidade de poder difundir a estrutura metálica que é a minha paixão que bom então nós estamos encerrando aqui hoje sobre estrutura metálica e até o próximo programa hashtag projetos até mais e aí Legenda Adriana Zanotto